Música Vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo Aquele dia agradável com a temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe? Uma temperatura gostosa e... Solzinho! As 9 da manhã começa a bater naquela E esse dia... Acabou com o meu mic, vai? E esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano E a temperatura a partir de agora começa a subir E você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora 25 graus agora, 26, 27, 28 graus agora, 29, 30, 32, 33, 34 graus É um calor insuportável, é o dia mais quente do ano Aquele sol quente começa a bater Ninguém, isso vai batendo, vai esquentando cada vez mais É muito, muito quente, é insuportável 40 graus agora Ai... Começa a sentir E o calor tomando conta do negócio e começa a suar Começa a sentir o suor, você vai vir pela sua testa Pela sua nuca É muito, muito quente Começa a se abanar Só isso que te alivia 42 graus agora, 43 Ai que calor insuportável Se abana, se abana Só isso que te alivia 48 graus agora Ai que dia quente Abana o coleguinha do lado pra ajudar Abana, abana o colega Ajuda o coleguinha Isso, 49 graus agora Ai que calor E o suor escorre pela nuca, pela testa Suas mãos ficam encharcadas É insuportável E ai claro Aquele ventinho Gostoso no sul Começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora Começa a cair 30, 20 19 graus agora Aquela chuvinha gelada Começa a cair na sua cabeça 18 graus 17, 16, 15 É o dia mais frio do ano Começa a tremer de frio 15, 14 10 graus agora Ai que dia frio Começa a tremer de frio É um dia muito, muito frio Ai aquele vento gelado Vai batendo com aquela chuva gelada Aquela água gelada começa a cair Aquele frio que vem de dentro do osso Começa a tremer de frio Só o amiguinho do lado que te esquenta Abraça o coleguinha do lado pra ajudar Isso, abraça Ai que frio insuportável Menos 5 graus 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E você se sente muito, muito bem Tá frio ainda? Se for muito Olha O frio vai embora Olhos abertos Nossa, frio, né? Não, tá bom Não, né? Não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não